Minhas lindas pedrináticas e pedrináticos, estou aqui fazer esse vídeo para esclarecer tudo de uma vez. Gente, eu estava num relacionamento muito bom, ótimo, de verdade, mas todo um dia passa, todo um dia acaba. E os motivos de ter acabado, quais são os motivos? Os motivos é que eu sou muito novo, essa pessoa que eu estava se relacionando é muito nova também, e eu achei que a gente, por conta de ser muito novo, a gente tem muito mais que viver e curtir e aproveitar. Somos novos, a gente tem que aprender, viver, crescer, e eu achei melhor a gente cada um ir para o seu lado, seguir sua vida e continuar uma amizade, nada mudou, eu gosto muito dessa pessoa, como ela também me admira muito, a família dela me recebeu muito bem, como minha família recebeu ela muito bem, mas tudo acaba e acabou. Mas não é por isso que nós vamos deixar de se falar, de se ver, somos amigos do mesmo jeito, da mesma forma, e eu só quero esclarecer isso, que acabou o meu relacionamento, eu não tenho um relacionamento com ela, e foi muito bom, muito, nada estragou, nada, nada. Se dependesse da minha idade, se eu fosse maior, eu acho que se eu fosse maior eu casaria com ela, mas é sério, agora é sério. Família, minhas fãs, fiquem tranquilas, nada aconteceu, já está tudo esclarecido e resolvido, graças a Deus está tudo certo. E é isso, entendeu, gente? Amo vocês, minhas rainhas, amo vocês, meus fãs, tamo junto, de verdade, vamos viver, vamos curtir a vida, vamos ser feliz, tá ligado, né? Uxica, água de cã... Aí, ó, família, fazia um tempo que nós não fazíamos nada da vida, tô zoando. E aí, foi o quê? Eu fiz com costas e tríceps. Amanhã o quê? Perna e onda. Tá ligado, né? E aí, ó, tá ligado, né? E aí, ó, tá ligado, né?